Amolei faca errada a minha vida inteira. Pessoal, o vídeo de hoje é bem rapidinho, é uma dica muito simples, mas eu acho que poucas pessoas conhecem. Eu tenho essas facas aqui, gente, são facas muito velhas, olha pra vocês verem. Elas têm dentes ainda, estão cegas, cegas, não corta nada. Eu já ia jogar elas fora, mas eu descobri como amolar a faca de um jeito certo. Eu fiquei tão animada com a dica que eu trouxe pra mostrar pra vocês. É muito fácil de fazer e a sua faca fica amoladinha e não precisa você jogar mais faca fora porque ela está cega. E já vai me dizendo se você tem faca cega aí na sua casa e o que você faz pra amolar elas ou se você joga fora como eu fazia. E eu fui no mercado ontem e comprei aqui essa pedra de afiar. Eu dei 20 reais nessa pedra. Já tive várias pedras como essa, preta, branca, mas como eu não sabia usar, eu sempre colocava ela de um lado e jogava as facas fora. Agora, pessoal, pra afiar a faca, nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar a parte grossa da pedra e vai passar a faca 20 vezes de um lado, vai virar a faca pro outro lado e vai passar mais 20 vezes. Dessa forma que eu estou fazendo. Esse processo a gente faz em faca que tá totalmente cega. Agora, agora que nós passamos 20 vezes no lado grosso, nós vamos pra esse lado fino aqui da pedra. Nós vamos agora afinar o nosso corte. Nós vamos passar com um pouco de pressão 20 vezes de um lado e 20 vezes do outro lado. E já vai me dizendo de qual cidade você me assiste para que eu possa conversar com você. E te agradecer por estar aqui acompanhando as nossas dicas. Pessoal, conte aí pra mim, como que você faz pra afiar as suas facas? Gente, essa faca ficou perfeita. Ela tava até com os dentes, os dentes ficou fininho. E olhem para vocês verem como que tá o corte dessa faca. Pessoal, eu não estou fazendo nem força. Tenho certeza que muitos que estão me assistindo agora não sabiam afiar a faca, pois agora você sabe. Faça da maneira que eu te ensinei, que eu tenho certeza que as suas facas vão ficar super afiadas. Depois dessa dica, não vou jogar mais faca fora. Conta aí pra mim se essa dica foi valiosa pra você também. Eu quero saber a sua opinião. E de 0 a 10, qual que é a nota que você dá pra essa dica? A sua opinião, ela é muito importante para nós. Eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até aqui. Fiquem com Deus e até amanhã.